Música Prêmio Rock City da música Independente Local É o prêmio dedicado a todas as bandas e eventos e festivais que aconteceram nos anos de 2008 Foi a primeira edição do ano passado, a qual eu costumo ganhar como melhor guitarrista Tudo ganhou como o melhor veículo de comunicação, como comunicação E vai estar concorrendo ali todo mundo, todas as entidades do audiovisual, do meio de comunicação Os veículos independentes, bandas, eventos, festivais de geral Então acesse nesse link que está aí e vote lá É nóis Música Música Música